Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Zerando Contigo, me chamo Diego. Eu tô fazendo live aqui no Twitch, no canal Zerando Contigo. Se você quiser me ver jogando ao vivo, é só me procurar aqui, Zerando Contigo, no Twitch. Aí me chamou muito a atenção, olha só que legal como fica bem suja a de terra, a colheitadeira. Caramba, olha só a barra de corte aqui, olha só a barra de corte. Eu acho que nem no Farming Simulator 17 que eu tenho, nem no Farming Simulator 19 que eu também tenho, não fica sujo assim desse jeito. É que faz tempo que eu não jogo, então não tenho como afirmar com 100% de certeza. Mas eu acho que, olha, acho que eu nunca vi assim tão sujo, uma barra de corte assim tão suja. E é tão bem feita, a lama, tão bem feita, a terra, caramba, que legal. Olha aqui, os pneus, a roda, a parte de baixo da colheitadeira, a lama esburrifando aqui, atrás das rodas. Olha, sujou até o extintor de incêndio, olha que legal. Puxa vida. Olha, uma coisa, eu tenho certeza, até mais cedo, até hoje mais cedo, eu estava jogando o Rio Farm. Nossa, mudou da água para o vinho. No Rio Farm, você vê sujar no máximo os pneus, e olha lá. Nem a roda suja, para você ter ideia, só suja o pneu. E aqui no Pure Farm 2018 é outro nível. É outro nível. E olha que é uma diferença de apenas cinco meses, viu? De lançamento do Rio Farm para o Pure Farm 2018. Eu estou gravando esse vídeo aqui só para mostrar o realismo da sujeira aqui dos veículos. Nota 10, adorei. Fica ligado no meu canal aqui no YouTube, para você ver mais coisas, mais curiosidades. Se você que está afim de experimentar, de comprar o Pure Farm em 2018, fica ligado aqui no meu canal, o Zerando Contigo no YouTube, que eu vou estar gravando esse vídeo pequeno, para mostrar uma série de curiosidades. Até a próxima!